E a linha torta Já passa o zoom Fala galera do Drift Caralho Aí sim hein Parabéns Porra, deixa eu ver de novo Valeu Leonardo Valeu Leonardo, dá um levante na minha boca aí Meu parceiro, ai na moral 50 parceiros aí Dando um levante na boca do Rob Jefferson hoje Caralho, chegou bonito hein Parabéns Muito bom Muito bom, muito bom Parabéns Olá, tudo bem? Beleza, beleza Você sabe que dia é hoje Claro que sei Hoje é dia de maldade Porra Festa feira Agora sim Declaro aberto oficialmente O final de semana Ih caralho É isso É isso Tá louco homem, que que é isso Meu Deus do céu Padrão É muita violência Hoje é dia de buscar a caranga na oficina do Tião pra dar aquele rolem monstro Fala honor Jeff, cadê o oitão? Deu rarra O oitão tá ali em cima, mané Vou levar o oitão lá pra casa do mato Você destruiu o meu ovo É dia de levar a branca de neve Pra comer o mac lanche feliz É dia de acelerar os motorzão até o gás acabar Caralho Alguns centímetros depois E pra animar ainda mais sua sexta feira Hoje é dia da volta dos que não foram Caralho Caralho Ah Gostei da docinha Gostei da docinha Tá de volta o rei Caralho Mas antes de começar, não esquece de trancar seu carro. E também não esquece de deixar o seu gostei. Vou deixar logo a likezera. Sem mais delongas, roda logo essa bodega. Tá de volta o rei, caralho. Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro. Eu vou à praia, dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Parou. O meu deus. Vem, amarelo. Peça minha, peça minha, peça minha. Eu não vou untar, tá, tá. Como acabar com o prêmio da Mega Sena em um mês? O meu deus. Como acabar com o prêmio da Mega Sena em uma semana? Só os brabo. Só os explosivos da Fiat. Como? Olha, amor. Quando a princesa da Disney fala que gosta de carro com teto solar. Com certeza vai ficar ótimo. Não vai entrar água nem se passar na enchente. Aí, pô. Ficou top. Que beleza. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Uma bosta. Toda camulosa. Toda centrifugada. Chegou a polícia azada. Pega ladrão, caralho. Pega ladrão, pai. Quando te falarem que você não vai vencer. Pode ter certeza que se tudo é ventinho. Já chegou o disco. Pode ter certeza que se tudo é ventinho. Já chegou o disco voador. Ih, caralho. Tchau, meu carro fica pronto hoje. Sim, tô mexendo nele aqui agora. Tá o tio mexendo no carro. Tá o tio mexendo no carro, tio. Oi? Acredida. Não é do que sempre te deu valor. Não é do que sempre te acha noventinho. Por que que eu fico rindo dessa merda, mano? Isso é muito ruim, cara. Ai, mano. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Ah, tô lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que que eu vou fazer. Daí pega, você fala, já vi de tudo. Você pega o João Nuno, trocado. Ei, brasileiro, perdição. Tá trocado, eu vou. Desta vez o Tião se superou na pedreiragem. Tá subindo logo um muro na traseira da pampona. Fica muito caro. Olha lá. Uma fundaria no carro, custa muito dinheiro. Pra finalizar com chave de ouro, é só colocar uma janela de casa com a vista privilegiada do retrovisor. Aqui é pedreiragem, porra. É galera, se vocês acham que é missão ligar um chevetão numa manhã de inverno, é porque ainda não viram a missão deste soldado, pra ligar o celta toda manhã. O maluco tem que arrancar o capu. E ainda dar aquela injetada de álcool manual. Que porra é essa, mano? Agora é só montar o Lego de volta. E partiu mais um dia. O irmão vai dar uma puxadinha no carro pra trás agora, só pra nós encaixar as rodas e tá pronto. Bora! E vou resumir com duas palavras. Para bem! Dá-me uma alavanca e um ponto de apoio e com eles moverei o mundo. É muito torque, bebê. E aí, galera da gambiana? Gostaram do vídeo? É muito bom.